Oi, meu nome é Silas, eu tenho 12 anos e eu queria fazer uma pergunta se vacina vencida tem, ela faz efeito. Tião responde, Tião responde. Responde aí, doutor Tião. Tião, eu vi que tinha muita, estava muito em pauta as pessoas falando sobre tomar vacina vencida. Pode dar algum efeito ao vacina? Excelente pergunta. A primeira coisa que a gente tem que tranquilizar a população é que a chance de ter uma vacina vencida na sala de vacina é quase inexistente. Nós temos profissionais capacitados que constantemente verificam o prazo de validade da vacina. Mas e se acontecer de tomar a vacina vencida? Se de repente, se isso acontecer, não vai trazer nenhum malefício para o paciente, mas a gente considera que ele não foi vacinado. Então, a indicação é conversar com o paciente, explicar o que aconteceu e disponibilizar novamente a vacina para ele.